Quando você era adolescente, sei lá, chegou aquela época assim, perto do vestibular ou um pouco antes, era direito mesmo que você queria? Era direito. Por quê? Porque eu queria me tornar político. Porque pra mim é inconcebível você fazer leis, fiscalizar o poder executivo, se você não sabe o mínimo sobre leis e sobre poderes. E por que você queria se tornar político? Porque eu acredito que a luz precisa brilhar na escuridão. Ser luz na luz é muito fácil. Então, inclusive, o Jorge Marbeça fala uma frase que é, olha, se Deus te chamou pra ser luz, não reclame se ele te colocou num lugar escuro. Então a política é uma escuridão. É uma escuridão. Por quê? Aqui no Brasil. Porque ela foi infestada e ocupada por pessoas que não possuem caráter, pessoas que estão lá pra buscar um interesse próprio. E eu sempre fiquei muito incomodado porque, quando eu tinha uns seis anos de idade, eu já via debate presidencial e achava muito legal. Porque eu achava o confronto legal. Olhavam aí e falavam uma coisa, o outro falavam outra e falavam, pô, velho, que legal, alguém vai ganhar. E é isso que eu ficava pra mim. É como se fosse uma partida de pôquer. Não tem como você fugir. Alguém vai ganhar. E eu ficava com isso. Cara, alguém vai ganhar. Olha só que legal. Ele tá defendendo uma coisa, o outro tá também defendendo outra. E eu parei e falei, olha, eu acho que eu consigo fazer isso. Representar as pessoas. Aquilo que eu tô falando representava vários. E eu nunca subestimei o meu poder de fala. Então, como, por exemplo, eu sempre estudei pra poder virar um político. O que eu tô falando com você aqui? O que eu tô falando com o meu amigo no bar? Se eu falasse isso no meio de pessoas com currículo gigantesco, eu seria levado a sério? Sim. Então, tava legal. Se eu falasse isso no meio deles, eu seria descartado? Não. Então, eu preciso elevar meu nível. Vem.